Nova York, favela Nova York Começamos nossa história lá em Harlem, Nova York Onde existiu um cara que jogava futebol Fui criado flamenguista, pois meus pais são cariocas Meus raízes, o pagode, feijoada, mandioca Hoje em dia o dinheiro é difícil, tá ligado? Então a gente viaja só pensando no passado O futuro nem me interessa, muito pena e muito estresse Vou voltar pro Rio, esse bagulho ninguém merece Nova York, favela Nova York, favela Nova York, favela Nova York Olha só, olha o seguinte Dá um dois, meu dá um brinde Pelo sentimento, cê sente? Esquece dez, minha nota vinte Quando eu pego o microfone Pelos manos, foram homens Espare de caô, stop being phoned Cê nem me conhece Cê não me conhece? Nova York, favela Nova York 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 Nova York Favela 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 Nova York A tango, just shake it Hey, 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 hey Yes, we party every day Hey, 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 hey Yes, we party every day Hey, 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 hey Yes, we party every day DFWMG Manifest I know we here to stay Up in here, up in here Let's go Harlem up in here Up in here, up in here Washington Heights, we up in here Up in here, up in here In Brazil, we up in here Up in here, up in here For the whole world, we up in here Avela Nova, Avela Nova